As sucuris que receberam o apelido de anaconda são cobras gigantescas encontradas em alguns países da América do Sul, inclusive no Brasil. A sucuri verde é a maior e mais conhecida, ocorrendo em áreas alagadas da região do Cerrado e da Amazônia. Sendo que nesse último bioma, os animais costumam alcançar em tamanhos bem maiores. E foi justamente nesse segundo bioma que supostamente encontraram uma sucuri gigante com 10 metros de comprimento em Belo Monte, no Pará. Será? Mas será que isso é verdade? Você vai saber nesse vídeo! Por aqui Germano Andrade! Gostando? Dê aquele like! Se é novo aqui, inscreva-se no canal, ative o sino para receber os próximos vídeos, compartilhe em suas redes sociais. Nos acompanhe no Instagram, Germano Andrade Oficial. Os links ficam na descrição. Em 2016, a cobra gigante medindo 10 metros de comprimento foi descoberta em um canteiro de obras no norte do Brasil. O enorme réptil, pesando 400 quilos, foi encontrado por trabalhadores da construção civil, após uma explosão em uma caverna em Altamira, no Pará. Imagens mostram o corpo gigantesco da cobra. Era enorme! E logo virou notícia no mundo inteiro. Porém, tudo não passava de uma mentira! Oh, pessoal! O vídeo que circulava era de uma sucuri que foi encontrada morta em uma rodovia em Cuiabá, e supostamente teria 7 metros. E algumas fotos que circularam da suposta cobra não eram da sucuri encontrada na rodovia. E nem foram tiradas no Brasil. Pessoal, sacanagem! Essa foto, por exemplo, foi de um documentário dos Estados Unidos. Essa outra era de uma sucuri pequena, e apenas ficou grande pelo ângulo da foto. Porém, muitas pessoas afirmam que já viram aqui no Brasil cobras enormes com mais de 10 metros. E aí, você já viu ou conhece alguém que já avistou uma dessas cobras? Comente! Outras pessoas afirmam que cobras de 5 metros no Pantanal são consideradas minhocas. Se for, não tenho coragem de ir lá de forma nenhuma. E você? Deixe seu comentário. Se é novo aqui, ainda não é inscrito? Perde tempo não. Inscreva-se no canal para receber primeiros próximos vídeos. Um abraço, pessoal! Até o próximo vídeo! E aí E aí Obrigado.